O principal desafio em produção, vida em produção que vocês estão enfrentando aí, que a gente está enfrentando em particular, o nosso maior desafio no momento é a gente, a CityGeek é uma empresa que tem 10, um pouquinho mais anos, mas a gente nasceu como um mercado secundário de ticket, eu não sei se esse conceito existe no Brasil, mas basicamente aqui fora a gente tem sites tipo VividSeats, StubHub e CityGeek originalmente, que eles não fazem software de ticket, eles são só marketplaces, você vai lá e compra o ticket de alguém, e daí alguém tem duas coisas, pode ser eu, João, que não pode mais ir no evento, vai botar para revender, mas isso aí é 5%, o que acontece muito é que quando você organiza um evento, você vai botar AT&T Stadium, o estádio do Dallas Cowboys, que é a cliente da gente, tem 100 mil assentos na configuração de concerto, 100 mil assentos tem o show de Justin Bieber, você vai vender os 100 mil assentos, provável, Justin Bieber, o cara famoso, estava no Saturday Night Live recentemente, ele está velho, mas ainda está no topo, mas você como produtor, é muito dinheiro que você está botando, você está alugando o estádio, você está pagando o artista, a logística de trazer o artista, e se não vender? Então, como qualquer pessoa de negócio, você quer mitigar o seu risco, Então, o que você faz é, você tem uma quantidade de ticket que você guarda para você vender no seu site, na sua promoção principal, mas você pega uma quantidade razoável, e você vende em atacado para outras pessoas, que são os intermediários que a gente chama de brokers, e esses intermediários vão vender aonde for, eles não têm um site ou alguma coisa, eles botam para vender em tudo quanto é lugar, Então, a gente tem uma API que algum desses usa, e várias ferramentinhas para colocar os tickets dele para vender, mas o mesmo ticket, literalmente, o mesmo ticket está à venda em 3, 4 sites diferentes, não é incomum que você compre o ticket, tipo, a gente divide compra e fulfillment, que é quando você, de fato, entrega o ticket, você compra o ticket, e daí o broker fala, ou, então, eu já vendi no StubHub, aí você fala, porra, então, foi mal aí, está aqui o refund, ou está aqui, o que a gente tenta fazer, a gente tenta, o diferencial competitivo desse ticket é na experiência do usuário, então, provavelmente, alguém do suporte vai te ligar e falar, olha, aconteceu isso, mas eu tenho aqui um outro ticket, mesmo preço, pode ser um assento menor, pode ser um assento pior, é complicado, esse era o mercado que a gente estava. Daí, em 2016, os fundadores da empresa resolveram, olharam e falaram, olha, isso aqui, o crescimento desse nicho é muito pequeno, porque o StubHub era um monstro, hoje em dia, por diversos eventos acidentais, o StubHub está numa situação não muito legal, mas o StubHub era um monstro, tinha a indústria toda, e a indústria tem tamanho fixo, é zero-sum game, para eu crescer, eu tenho que roubar o mercado de alguém, não consigo crescer o mercado, a gente não tem controle sobre isso. Então, eles decidiram ir para o que a gente chama de virar full stack, que é um termo muito confuso, porque não tem nada a ver com full stack de software, mas que é, basicamente, não só vender o ticket, mas controlar toda a parte de inventário, o assento, o mapa de assento, o software que roda na bilheteria do cara, esse tipo de coisa. E eles meio que não estavam com essa ideia, aí surgiu uma RFP do Dallas Cowboys, que é o nosso primeiro cliente nesse sentido, que é um time da NFL. A NFL é a organização de esporte que tem mais dinheiro nos Estados Unidos, tipo UFC, que o brasileiro conhece, UFC e tal, é grande, mas não chega nem, sei lá, não sei qual o tamanho, mas não é nem perto do que a NFL. A NFL aqui é absurdo, em termos de grana e volume e popularidade. Então, eles falaram, não, vamos botar aí uma proposta para pegar esse contrato. Só que, como boa startup que são, o software não existia, né? Tinha quatro malucos numa sala aqui em Manhattan, não tinha. Mas aí eles tiveram uma sacada de licenciar um software de uma empresa israelita, que está no mercado há muito tempo, que servia muito a Europa, mas não tinha quase nada nos Estados Unidos. Fizeram uma parceria para colocar o software lá. Em algum momento, eles perceberam que isso era um risco para o negócio, porque se você ficar só licenciando o software, você não é dono. Bom, a ideia deles é que eles queriam construir o software ali em paralelo, mas aí, quando você entra em Ticket, Ticket tem tanta regra de negócio absurdo, que você fala, meu Deus, vai demorar dez anos para a gente escrever software. Então, eles pegaram outra rodada de investimento e compraram essa empresa. Então, existem os dois maiores centros da CITK, a gente tem gente pelo mundo todo, mas é Nova York e Israel. Só que a coisa interessante é que esse sistema de Israel, ele foi construído em 2000, acho que em 2002, é o primeiro comitê que tem no código dele. ele foi construído para rodar no escritório de bilheteria do zoológico de Amsterdã, que é um cliente da gente, inclusive. Vários zoológicos, zoológico São Francisco, zoológico de Amsterdã, zoológico de Haifa, todos os clientes são de Jerusalém. E a maneira que você constrói software num cenário desse é muito diferente de como você constrói software que a gente está acostumado, a gente é cloud native e etc. porque o software está rodando numa máquina Windows lá, que alguém comprou na lojinha, não tem ninguém de suporte de TI perto. Então, se der pau, o cara tem que poder resetar o negócio e ele volta a funcionar automaticamente. E, tipo, o software pode, ele sabe quanto de memória a máquina tem, a máquina vai estar lá amanhã, não é essas instâncias da Amazon que some e desaparece, você não sabe o que aconteceu. Então, eu quero construir software para isso. Esse software é o que a gente ainda usa, a gente passou, boa parte dos últimos dois anos, eu tenho um time que passou fazendo lift and shift, pegando esse cara, colocando na AWS. Tem várias coisas interessantes sobre como a gente fez isso, eu quero escrever um blog post sobre como a gente containerizou o negócio todo, blá, 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 blá. Mas ainda é o software como foi construído, como veio o mundo. E o desafio maior que a gente tem agora é como é que a gente consegue transformar esse sistema que a gente tem, que é meio Frankenstein, onde tem um lado do nosso negócio roda como se fosse antigamente, como se fosse antes da cloud, e o outro lado é cloud native, nasceu na cloud. Eu preciso transformar o meu, a minha camada de inventário, o sistema que é o coração da operação toda, eu preciso que seja software as a service. No momento não é, era vendido como licença, CDzão, escreve aí a licença, aplica, valida, esse tipo de coisa. A gente está mudando isso e é um trabalho enorme e é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Então, eu não tenho nem muita intuição sobre o que fazer isso. Não tem muita literatura. A minha esperança agora é contratar as pessoas certas que saibam o que estão fazendo, porque eu não sei quando eu posso confiar na minha própria experiência. Cara, o interessante é assim, eu nunca ia imaginar que tem uma situação dessa com a empresa de vocês, porque é um cenário muito forte aqui no Brasil. Tem muita empresa de Delphi, muita empresa de... É assim, que o produto está sendo evoluído, os caras estão... Deve ter Delphi 2021 já, porque todo ano é barcadeiro, faz conferência, ainda está atualizando, é um mercado quente ainda. Tem gente escrevendo código nesse momento, exatamente nesse momento, em Cobol, projeto novo. Não é código, só mexendo, é criando projeto novo. Então, o Delphi já está bem avançado. E é um cenário muito forte que eu tenho visto aqui no Brasil, que é... E eu nem tinha colocado aqui nas perguntas, porque eu não imaginava que você estava num cenário desse, tão parecido com esse sim. Com isso que eu estou vendo aqui. E realmente, como você falou, não tem literatura aqui, está todo mundo fazendo... Até porque quando os cases vêm, por exemplo, AWS, Azure, quando eles trazem os papers, é de um sistema que já rodava um data center para Azure. É completamente diferente. É diferente. A gente ainda tem um pouco mais de facilidade, porque o nosso sistema era two-tier, pelo menos, mas era web. Não era two-tier, era three-tier, porque tinha um... Era um sistema clássico do .NET antigo. Tipo, tem um componente web, tem um componente do back-end zone, SOAP, com Windows Communication Foundation, e um SQL Server lá, que a gente está mudando. Mas, de fato, engraçado, a única coisa que eu achei boa nesse sentido para ler, que eu fiz todo mundo no meu time ler, é um paper da AWS. Eles têm aquele esquema do Well-Architected Framework, que é até muito bom, até recomendo muito. Tudo que vem dali, até hoje que eu vi, foi bem razoável. E eles têm um específico para migração para SaaS. Eles chamam de SaaS Lens. E tem um cara... O problema é que tem um cara só, que você olha todos os papers, é o mesmo cara que escreveu, você olha todos os stocks, é o mesmo cara que dá stocks. Mas eu gosto muito, ele cria uma... O que a gente tem beneficiado muito do trabalho dele em específico, é que ele cria um jargão, uma linguagem comum para a gente usar. E ele define, tipo, três fases da migração. Eu consigo falar para o meu time, porra, a gente tem que chegar na fase três. E o cara sabe o que eu estou falando, sem ter que ficar reinventando a roda, definindo e tal. Que são basicamente design patterns. Mas, de fato, eu tenho aqui, eu tenho aquele negócio da editora O'Reilly, que deixa você ver todos os livros online. Eu procuro lá SaaS. Tu não acha nada que creche? Cara, eu diria que eu passei cinco anos na Talks, 90% do que eu fiz seria, cairia dentro de Product Management. Porque a Talks é uma empresa interessante que, de novo, eu saí da Talks em mais de dez anos. Então, não sei como é hoje em dia. Eu tenho vários amigos lá, mas não trabalho há muito tempo. Contratei a Talks diversas vezes, depois que eu saí. Mas, o problema nunca é o código. Acho que, no geral, é isso. O Paulo Silveira tem as famosas frases de efeitos dele. Ninguém te paga para escrever código. E ele está certo. O código é a parte mais fácil e a parte mais legal. O problema é o que tem que fazer exatamente. Como é que a maneira é melhor de priorizar isso e blá, blá, blá. Esse tipo de coisa. Eu, na minha carreira em específico, eu, é engraçado, na Globo, eu senti que boa parte do meu trabalho estava sendo isso. e eu nunca, eu nunca sou uma pessoa que me dá muito bem com a sala de aula, educação formal, eu saio da faculdade. Se você perguntar para alguns professores meus de segundo grau, eu mal completei o segundo grau e até hoje eu tenho o sonho, o pesadelo recorrente que eu não terminei o segundo grau. Até hoje, eu tenho que abrir, eu tenho um escândalo do meu diploma de segundo grau que eu olho quando eu tenho esse pesadelo. Mas, eu, eu estava, na Globo, estava aprendendo com o que dava naquela época. Nossa, acho que as pessoas não têm a menor ideia de quão difícil era achar material, mesmo em inglês, naquela época. Na Globo, a gente tinha uma estratégia interessante do tipo, a gente ia para a conferência nos Estados Unidos, a Globo sempre foi muito generosa com isso. Até demais, tem o famoso Globo Tour que rolava quando todo mundo trazia Playstation nos Estados Unidos. Mas, a gente vinha para os Estados Unidos para as conferências que tinha aqui, não era para assistir a palestra, era para deixar nego bêbado no bar e achar um engenheiro do Yahoo e perguntar, e aí, como é que vocês fazem não sei o que? Mas, aquilo ali, aquele problema ali, como é que funciona? Porque naquela época não tinha nada open source, ninguém publicava nada, era uma coisa de louco. Então, a gente aprendia essas coisas todas. Eu cheguei a um ponto, um dos motivos de eu ter decidido sair da Globo foi porque eu falei, porra, eu quero trabalhar em uma empresa onde eu aprenda, eu não tenho que ficar descobrindo e introduzindo coisas que eu nem sei se funcionam, que eu estou aqui empurrando. Aí, eu fui para a Talks, passei cinco anos lá, mas aí eu vi rapidamente que porque a consultoria, porque você está, tipo, você está num time alocado a um cliente, a cada três meses muda o cliente, você basicamente estava na mesma. Daí, tinha algum momento quando eu saí, eu fui para a SoundCloud, como eu falei, entrei como back-end developer porque eu falei, meu, não quero mais isso, eu quero sentar, escrever código e aprender como é que gerencia projeto. Aí, fui para a SoundCloud, pulei um lado ali para o outro, falei essa porra na zona, aí comecei a acertar, essa parada, quando você pergunta uma vez, quem é que é o responsável por isso? Ninguém responde. Você pergunta três, duas vezes, quem é o responsável? Ninguém responde. A terceira vez que você pergunta, a resposta é clara, o responsável é você agora. Parece que você é a única pessoa interessada nisso. Virei product engineering, blá, 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 saí também pensando, e diversas vezes na minha carreira aconteceu isso, eu saí pensando, eu vou aprender, acabei tendo que me virar nos 30. o que me faz essa parte de product management ser provavelmente mais, não sei se dogmático é a palavra certa, mas mais tipo, às vezes até mais teórico do que prático. Eu acho que eu tenho, na minha parte de escrevendo software em si, eu tenho muito, tenho experiência suficiente para que minhas opiniões são substanciadas nesse sentido. Na minha parte de product, lidando com produtos, especialmente trabalhando com product managers, e eu faço coach até hoje, diversos product managers, é mais do tipo, quais as ferramentas dos livros que eu tenho aqui que eu vou te sugerir para fazer aquilo ou aquilo outro. E uma coisa que eu vejo é que, similar àquela conversa que a gente estava dizendo sobre a Jairo, tem muita coisa que saiu, que jogaram água junto com o bebê junto com a água, porque a coisa não funcionava ou funcionava, mas uma coisa que eu acho que as pessoas perderam meio que a noção é o todo por causa da parte. e isso tem muito a ver com, eu acho que é uma cultura de, a famosa cultura que vem do Google de, ah, vamos testar 400 tons diferentes de azul para ver qual o usuário responde melhor. Que na época que eu li, eu li, isso foi um artigo que saiu, acho que na Wired, muito tempo atrás, sobre como o chefe de design do Google tinha pedido demissão por causa disso, e eu, como eu não, com a cabeça de dinheiro, ah, que babaca, eles estão certos, porra, mas não, tipo, as coisas tem, tem uma, um aspecto holístico das coisas, as coisas tem que ser um todo, não pode ser só cada pedaço com otimização local e daí vamos ver o que que dá, e essa é a parte que eu acho que falta muito de produto, mas o meu experiência, especialmente a minha experiência complicada com produto, é que só tem dois tipos de product manager que eu trabalhei, mentira, tem uns também que são da maneira que eu gostaria de trabalhar, gostaria muito de trabalhar com eles de novo, mas a maioria dos produtos dos product managers que eu trabalhei são, ou o pessoal que é bem, o pessoal da Tallworks que na Tallworks até hoje em dia eu não sei, mas na época não tinha product manager, a gente tinha business analyst, business analyst é o famoso, como é que o Scrum chama? Product owner, o product owner que não é owner de porra nenhuma, que está ali para descobrir o que tem que fazer, escrever história e mandar para você, basicamente um tradutor dali, a pessoa não necessariamente é gerente de domínio, é especialista no domínio, e tem o visionário que é aquele cara que usa o turtleneck que do lado do Steve Jobs que você não, você, daquelas ideias maravilhosas que ninguém sabe como executar, só tem esses dois, o melhor do mundo é quando você acha alguém no meio, que tem a visão e tem a execução, mas uma coisa que eu aprendi é que se você tiver que escolher e se você não puder ter o seu cenário ideal, tenha tipo 10% do Steve Jobs e 90% do resto, porque por mais que o resto não seja muito inspirador, não seja o cara que vai te levar, eles pelo menos sabem executar as coisas, os Steve Jobs da vida só vão te dar trabalho se você não tiver ninguém para executar o que eles querem, não adianta, é muito comum, eu já trabalhei em tantos startups hoje em dia, mas é muito comum que um dos fundadores assuma esse papel, o sonhador em residência, você tem que ter alguém que conversa com esse cara, às vezes as pessoas sabem muito sobre o negócio, o cara está pensando nisso há 20 anos, ele entende muito do negócio, mas não sabe executar, então tem que ter alguém que sabe executar com isso também, então no geral, a minha experiência de produto tem evoluído dessa maneira, hoje em dia eu trabalho muito mais com produtos, há muitos anos agora, produtos na parte de infraestrutura, mas que também não é muito diferente, a grande maioria, na verdade tem uma diferença enorme em produto de infra que é muito cruel, que você vê isso com o tipo de infraestrutura interna e também quando eu estava no Digital Ocean fazendo infraestrutura externa, você, a grande parte da literatura de product management dos últimos 15 anos é Eric Ries, baseado em experimentação, blá blá blá, essa parada que tem atrás de você, esses loops todos, isso é bacana, quando você trabalha com infraestrutura, muitas vezes você não consegue experimentar, porque você experimentar e você lançar um negócio que está meio acabado, significa que o seu cliente perdeu o banco de dados dele, e daí é complicado, então eu acho que quando você consegue, quando você trabalha com infraestrutura, você consegue ser interativo incremental, isso aí para mim é claro, tem um caso bom do Load Balance da Digital Ocean que é interessante falar, mas também tem a parte que você não consegue também testar muitas coisas diferentes, você tem que ter um pouco mais de certeza do que você teria antes, e com o infraestrutura, quando o seu cliente, o seu usuário é desenvolvedor, é muito pior, porque você não consegue fazer com que as pessoas parem para te dar uma sessão de feedback direito, todo mundo está muito ocupado, ninguém liga para você o suficiente para isso, mas a história que eu estava falando da Digital Ocean, a gente queria lançar o Load Balancer, eu era responsável por esse projeto, a gente contratou, por um acaso, haviam pelo menos quatro brasileiros nesse time, o time era, o Product Manager do time era o Rafael Rosa, que muitos anos hospedou, teve o Grock Podcast, talvez o primeiro podcast brasileiro de tecnologia de verdade, que é ainda Product Manager na Digital Ocean, a primeira ideia que o povo teve que fazer aquele Load Balancer foi, não, vamos então, ler aí esse paper aqui que o fulano escreveu sobre como esse Load Balancer funciona, vamos olhar o código do HAProxy, do NGNX e blá blá blá, e eu falei, gente, mas a gente nem sabe se ninguém precisa disso, ninguém, porque o Digital Ocean existe há, sei lá, cinco anos, todo mundo, não sei se tem um apelo ter um produto com relação a isso, não, mas veja bem, performance, não sei o que, eu falei, olha, o que a gente não faz, assim, o primeiro passo, que é basicamente a gente pega o HAProxy, usa um script chef para configurar on-demand e roda num droplet, mas tipo um droplet secreto na conta do cara, e bota isso para ver como funciona, ah, mas veja bem, o droplet custa cinco dólares por mês, a gente está cobrando menos ou mais, não lembro, enfim, a matemática, tem que ter um investimento aqui, isso aí não é o produto final, isso é um investimento para saber se alguém quer, e a gente lançou assim, e eu estava conversando com um grande amigo meu que você também conhece, o Caio Filipina, que mora aqui em Washington DC, e que era, estava nesse projeto desde o início, eu acho que ele ainda está, não sei, ele estava me explicando como é que evoluiu, esse produto evoluiu para o que eles têm hoje, que é muito mais sofisticado, mas não me surpreenderia nada que se a gente tivesse lançado esse produto em uma semana ou em um mês, sei lá, a gente disse que tivesse tração zero, não ia dar venda nenhuma, e que a gente, era uma ideia ruim, beleza, deleta e vamos para a próxima. Agora, se a gente tivesse investido 24 meses desenvolvendo nosso próprio load balancer para chegar lá e lançar como produto, ninguém ia deletar o experimento que falhou, é sunk cost, agora você continua investindo e indo para frente, mas esse é o tipo de coisa que acontece muito em infraestrutura, mas que infelizmente não dá para aplicar exatamente tudo que a gente tem de gerenciamento de produto moderno. Assim, a Dior escolheu, assim, focar nos building blocks e um DevExperience cobrindo 80%, o pareto, né? 80% que o pessoal usa sempre são 20 componentes ali e entrega uma experiência muito boa para as pequenas, até as médias de startups, que cobre 80% em vez de querer competir com a AWS de frente. Quando eu trabalhava lá, o nosso maior persona que a gente queria priorizar era um caso clássico onde o desenvolvedor usava alguma coisa mais complexa no trabalho, AWS, às vezes local, e ele ia para casa, trabalhava nas coisinhas dele, usava DigitalOcean. Então, até o tráfego da gente tinha um spike depois do horário de trabalho, de management para lá. E era muito engraçado, e eu não sei se eles têm esse programa ainda, mas a gente tinha um programa na época com o pessoal de marketing chamado Traga de Opo Trabalho. Tipo, traga seus filhos para o trabalho e tal, traga de Opo Trabalho. Por que essa galera gosta da gente o suficiente de usar a outra solução, mas não consegue levar para o trabalho? E, obviamente, que tem muitos aspectos disso. Hoje em dia, eu sou cliente da Amazon há muitos anos. Eu era cliente da Amazon na SoundCloud, mas, sinceramente, a relação não era muito boa, porque, na época, o suporte da Amazon não era tão bom quanto é hoje. A gente tinha a segunda maior conta da Europa na Amazon. E detalhe, a gente não rodava nada da aplicação na Amazon. A gente só rodava Transcoding, que, basicamente, na SoundCloud, na época, eu imagino que ainda seja, é um bando de FFMPEG rodando e S3 para guardar as mídias. O resto todo era o nosso datacenter e MCDAN. Mas, ainda assim, era muita coisa. Nossa conta era absurda. E eu não conseguia muito suporte, muito apoio da AWS nesse sentido. Hoje em dia, nos últimos anos, nossa, eu tenho uma relação... A coisa é, se você tem uma conta suficiente que você consegue pagar para você ter o suporte, eu esqueci, mas o suporte premium, não sei o quê, o retorno do investimento é ótimo. Os caras te ajudam de uma maneira absurda e eles te ajudam a gastar menos dinheiro, o que as pessoas não acreditam, mas, de fato, não é propaganda da Amazon. A filosofia deles é, de fato, se eu puder reduzir sua conta, eu vou reduzir sua conta com a esperança que você vai gastar esse dinheiro com alguma outra coisa, em vez de só desperdiçar aqui. Eu acho que é porque... Mas a gente fazia piada da... É porque a gente virou uma bagunça e aí eles já sabem se você vai gastar de qualquer jeito e pelo menos dá uma falsa ilusão de que nós vamos te ajudar a gastar menos. Rapaz, eu entendi o tamanho desse drama quando a gente contratou um cara... Tem um ano e pouco. A gente contratou um cara que vem de uma empresa grande para cuidar de uma área de negócio. Um cara de negócio. E daí, tipo, eu só vi o cara ou soube do cara porque eu estava numa reunião de all hands e o cara foi introduzido. Ah, legal. Vou para a minha mesa, reunião com o cara amanhã. Pô, mas o cara está tão longe do que eu estou fazendo. De repente, ele está só... Porque, tipo, ele é meu peer, né? Então, ele está querendo conhecer todos os seus peers e não seja diretamente relacionado com o que ele está. O esquema dele é uma parte específica do nosso marketing. E, chego na reunião o cara fazia, não sei o que. Então, eu queria saber como é que a gente está fazendo com a AWS. Então, ok. Como assim? Tipo, eu pensei, será que o cara é desenvolvedor nas horas vagas e está interessado, quer saber? Aí eu falei, não, porque na empresa dele passada, que era uma empresa muito maior que a gente, eles, tipo, a AWS era, que também era um negócio de margem muito pequena, ele tinha que sempre calcular o preço de tudo que ele fazia baseado no quanto custava para rodar os sistemas. Então, ele já fatorava isso em tudo. E, basicamente, ele estava, tá, o quão de problema a gente está aqui, o quão que custa essa operação toda, porque empresa pequena, ninguém pensa em gerenciar custo até alguém gritar com alguém, né? Então, ele queria já ver esse estado da situação, que eu achei muito engraçado. E, uma das pessoas que eu mais trabalho hoje em dia é o meu CFO, porque eu tenho, eu acho que os três maiores invoices da empresa são meus. Tipo, entre AWS, DataDog e outros fornecedores que a gente tem, as licenças da Microsoft a gente gasta um absurdo. Então, todo agora, dezembro, estou eu sentado fazendo orçamento para o ano, vendo o que vai mudar, o que não vai mudar, blá, 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 porque, de fato, eu acho que a realização daquela visão daquele livro The Big Switch, que foi o livro da computação como uma utilidade e blá, 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 vai ser que nem conta de luz, eu acho que, de fato, a gente chegou perto disso, onde chegou esse finópsio, é uma realização dessa visão. E só para finalizar, que eu estou atrapalhando o seu jiu-jitsu já. Quem der, pandemia. Mas os treinos voltaram ou está longe de pegar roxo? Os treinos estão voltando, mas aí eu fico com medo de ir. daí ontem, sei lá, anteontem, no grupo do WhatsApp do jiu-jitsu, um dos caras que está indo todo dia, ah, então, galera, testei positivo, todo mundo testa aí, falei, meu, não vou brincar. Às vezes, aqui eu moro em frente a um parque, então, agora está nevando, está frio, mas quando não está, a minha namorada eu conheci no jiu-jitsu, a gente, por acaso, ela é engenheira de software, trabalha no Shopify, mas a gente se conheceu na academia, a gente tem um tatame aqui em casa, quando está quente, e a gente leva para o parque aqui e sai na porrada, mas, porra, só uma vez, tem mais de três meses. Ela é engenheira. Mas ela era powerlifter, então, ela literalmente consegue me levantar. Boa. Faixa branca, cheia de mão e dedo e forte para cacete, é sempre um desafio, né? É bom que, bom, não fica parado. Mas, cara, eu te agradeço demais, assim, foi sensacional a conversa, muita coisa, você já tinha respondido antes que eu perguntava, eu tinha notado aqui as dúvidas, mas... Eu falo demais. Nada, que converse, muita experiência, e era o que a gente queria saber. Alguma coisa para fechar? Só dizer que eu, é engraçado, eu tenho duas, três semanas, sei lá, eu criei até uma conta no Twitter em português, porque eu tenho uma conta em inglês há alguns anos, eu não queria misturar. Eu, pode ser pandemia, pode ser o quê, mas eu estou muito interessado em voltar a me reengajar com a comunidade brasileira, porque o Brasil é meu país, eu vou no Brasil em tempos normais, uma vez por ano, passo minha temporada em Niterói no Rio, mas eu quero muito entender como é que as coisas estão hoje em dia, então, muito obrigado pela oportunidade, e quem quiser interagir comigo, qualquer coisa, acho que você vai deixar aí os contatos. Vou deixar tanto as contas em inglês como em português aqui, para quem quiser acompanhar, o link de, enfim. Pode, pode botar, e eu estou, de fato, eu estou muito surpreso positivamente com como é que a comunidade brasileira está indo, eu, desde que eu saí do Brasil, eu sempre contrato brasileiro, eu sempre trabalho com brasileiro, já fui, já me falaram que eu contratei metade do país para falar um quadro, mas eu, eu fico muito orgulhoso de ver o que a gente tem, o Brasil era, na época que eu saí do Brasil, era o segredo mais bem escondido da parte de tecnologia, que ninguém sabia que o Brasil tinha tanto talento quanto tem, hoje em dia, parecido com a conversa que a gente teve sobre o TypeScript, hoje em dia não é mais vantagem para mim, não tem mais aquele segredo que ninguém sabe, todo mundo contrata do Brasil, mas ainda assim a gente tem que promover mais, e o que eu falo, geralmente, a gente tem que ter mais a penetração de inglês, que é uma coisa que em Portugal tem para caramba, é um país diferente, mas que a gente tem que investir muito, eu acho que, se você pegar o desenvolvedor médio no Brasil, para de focar tanto no próximo framework JavaScript e foca no inglês, porque essa é a parte que está deficitária da gente, que a gente está precisando saber, porque o mundo sabe que a gente tem um monte de talento incrível no país, mas a gente precisa conseguir comunicar com o mundo em inglês, espanhol, línguas que não sejam português do Brasil. Eu que estou vivendo aqui e contratando gente, eu tenho percebido que a molecada agora está muito mais bem preparada do que a gente era 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, tem uma moçada muito boa que já sai do inglês no D0, quando começa de estágio, já também já está com o inglês que conversa, inclusive, que é um problema agora para contratar, porque o dólar nesse patamar que está, todo mundo está, e todo mundo remoto agora, então, assim, está ruim. O que tem um lado bom, em qualquer desgraça, de qualquer forma, sempre a gente tem que olhar o lado bom, é que as empresas reconheceram, eu estou conversando com muita gente ultimamente, já reconheceram que tem que formar, não adianta, a empresa tem que investir em formação, ainda mais num país sempre em subdesenvolvimento como o Brasil, querendo chegar lá, mas se tem alguma coisa segurando, tem que dar a contribuição dela, não dá para esperar a governo, enfim. Isso é engraçado, tipo, falando de produto, já estou alongando mais o que eu vi, mas falando de produto, uma coisa que eu vi na Alemanha, quando eu mudei, tipo, Berlim hoje em dia, sei lá, acho que se você achar um alemão em Berlim é difícil, mas quando eu mudei não era assim, há 10 anos atrás, e havia muita versão alemã de algum site que já existia em inglês, que é uma coisa que acontece muito no Brasil ainda, você tem, sei lá, o mercado livre, a versão do Ebay, esse tipo de coisa, tinha muita coisa assim na Alemanha, só que duas coisas que aconteceram muito fortes foi a penetração de inglês na Alemanha em geral aumentou, a Alemanha, você não pode assumir que todo alemão fala inglês, não é verdade, mas aumentou bastante, e internacionalização virou uma coisa mais fácil do que era, internacionalização ainda é um saco, mas era muito mais difícil, então o mercado foi invadido pelas empresas globais, as empresas americanas basicamente, e as empresas alemãs começaram a não ter mão de obra, e tiveram que vender para as globais, a Alemanha tinha o Kwipe que era basicamente o Yelp da Alemanha, uma empresa, eles tem até hoje o LinkedIn da Alemanha, chama Zing, mas as empresas não tem competitividade nenhuma, só ficar no mercado que fala alemão, então eles tem que rebolar e se virar, uma coisa boa que aconteceu disso é que algumas dessas empresas falaram, tá, esse é o jogo, esse é o que está acontecendo, então a gente tem que virar global, que eu acho que no Brasil o exemplo que me vem na cabeça é o Nubank, que eu acho que cada vez que eu dou o refresh no browser, o Nubank abre um negócio novo em algum outro canto, mas tem diversas empresas no Brasil que tem um potencial enorme que poderiam expandir o mercado para saída, é muito cômodo ficar no mercado brasileiro, que é comum, tem dinheiro para caramba, tem gente para caramba, mas dá esse pulo para fora e vê o que tem, como é que vai ser a próxima grande startup brasileira. É, eu que estou trabalhando, agora com startup diretamente, nesse momento, eu estou vendo várias startups, não unicórnios, como o Nubank, mas tem uma camada média de startup que vai invadir o mercado internacional daqui a pouco. É um movimento muito recente no Brasil, mas está crescendo para caramba. eu estou no fundo que a tese é empreendedorismo feminino, investe em startups, eu achei que, sei lá, vamos abrir rodada e vai vir 50 startups, vem mil. Nossa. E eu fiquei impressionado, era coisa que estava muito fora do meu radar, isso com a tese, bem específica, porque é 20% que é table de mulheres. Sim, que no Brasil é mais difícil que em qualquer outro lugar que eu já tenha vivido. E eu imaginei, ah, vem 50, vem mil. Abrimos uma segunda rodada, agora vieram 300. E startups todos nos níveis, startups já está solando, startups grandes. Então, tem um mercado que está crescendo, mas, enfim, todos aqueles desafios de Brasil que a gente conhece. Uma outra startup brasileira que eu vou mencionar que eu não sabia que era brasileira, até por um acaso, eu tive que ir no site deles e cair na página de Jobs, é o Jim Pass, que é uma, a gente, a SIG e a Cliente da Jim Pass, que basicamente é aquele esquema que você paga uma quantidade por mês e você pode visitar a academia ao redor. Tem muita gente que acaba na minha academia de Jiu-Jitsu nesse esquema, vai fazer uma aula, vai e acaba ficando. É o grupão de academia, mais ou menos. Mas eu fiquei muito feliz de ver que, eu não sei se eles são fundados no Brasil ou se só tem uma grande parte no Brasil, mas basicamente todas as vagas são de São Paulo. Eles foram fundados aqui. Eu tenho um amigo que está trabalhando lá agora e eles ajudaram a formatar um mercado dentro do mundinho de startup, um nicho muito forte, que saiu de Health Tech e já existe um nicho de Fitness Tech, de Sport Tech. Tem o Sport Tech mais tradicional, aquelas empresas que querem ser time de futebol, que já existiam. Agora tem um grupo pesado de Sport Tech vindo assim para copiar os americanos. Tem até o Floor, tem três Floor que eu analisei ultimamente aqui. Eu vi um, alguma coisa flex, jiu-jitsu flex, alguma coisa do tipo, acho que o meu irmão usa para ver. Estão surgindo algumas aqui, mas assim, está bem no começo esse movimento. Eu estou acompanhando de perto agora, mas está bem interessante. Bom, já atrapalhei seu jiu-jitsu, você está uma hora e meia aqui, um bate-papo excelente e muito obrigado mais uma vez, filho, de ter participado. Vamos, vou te convidar novamente. Obrigado a você. O canal começou agora, é mais encontrando modelo. Já vamos, eu sou do Rio, mas não vamos ser carioca não, já falo logo, me chama aí para puxar o fim do ano, que eu vou ter mais notícias sobre esse esquema da gente mudar para o SASE, não sei o que, eu acho que vai ter uma coisa interessante para falar. Perfeito. Se vou vir ao Tottenham Brasil, se tudo der certo. Olha aí, ainda vamos treinar junto, vou pegar teu pé, que agora vai valer a chave de pé. Vai valer a chave de pé. Cara, um abraço, muito obrigado. Gente, até o próximo vídeo. Obrigado, meu fono, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.